Sociedade Civil conceder a governo contra a lei financeira, o que o ministério financia o programa Sexta Básica. Diretora Executiva Fontil, Daniel Santos, lamenta o plano governo Nian, o que o que o que o ministério financia o programa Sexta Básica. Daniel Dehan, o que o orçamento que o ministério executa, ele muda para o programa Selog e o ministério Nerasic, o que já fazes, onde sustenta o programa do ministério Selog. Relaciona o que está a União? Diretora Executiva Fontil, Daniel Luxub, Tribunal das Contas, até o tomar atenção. A união também é com o orçamento que está a falar com a discussão. As rotas, razão, o que o coronador Sexta Básica, o que o que está a União? O Ministério do Cielo O Ministério do Cielo